Vou falar sobre transporte coletivo, tá? A gente... nós fomos às ruas e nós chamamos, né, aqui pra participar com a gente, o responsável, tá aqui a cadeira dele vazia, não veio aqui pra poder falar pra população, porque ele não vai falar pra mim não, essa aqui é a minha, vou sentar, a gente faria algumas perguntas pra ele, que é o secretário que estaria sentado nessa cadeira aqui, fecha na cadeira pra gente mostrar a cadeira vazia aqui, é o secretário Cristianzini, da mobilidade urbana, foi convidado pra vir aqui no programa, pra falar pra comunidade, alegou aí outros compromissos e não veio falar, não tá falando é pra mim não, tá falando, deixando de falar pra comunidade. Essa comunidade que você vai ouvir agora, nós mandamos ele, Marabá, conversar com o povo, fala Marabá! Olha, Marcon, eu estou dentro do coletivo aqui, onde tá uma grande confusão, Marcon, todo ano tem essa confusão, aumenta no aumento o transporte público, a população parece que não tá satisfeita com o aumento que parece que vai ter esse aumento. Olha, a empresa quer 2,86, e a prefeitura quer 2,75, mas o preço hoje atual é 2,50. E a população, o que que acha dessa realidade aí, desse aumento do transporte público? O que que você acha, senhora? Você acha que é justo ter esse aumento? Eu acho que não. Pra mim, é melhor do jeito que tá mesmo. Manter? Manter o que já tá. O que que vocês querem do poder público? Ah, nós queremos muitas coisas, né, porque eles só querem aumentar o preço da passagem. Tem lugar que o coletivo não vai, igual na minha rua tem o ponto, mas não vai ter no último ponto. Então, pra que a gente pagar mais caro e andar a pé, uma distância, né? Aí, eu não concordo. O que que você acha, meu amigo Duda, desse aumento da tarifa aí? Rapaz, isso é muito relativo. Eu acho o seguinte, que de 2,50 pra 2,86, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença em quê? E nada, porque... Você acha que no final do mês não faz a diferença? Não faz, não, porque... Tá com quanto tempo tá 2,50? Tá com quanto tempo? Eu acho o seguinte, a empresa também tem que ganhar, né? É só perder. Agora, que tem que melhorar, tem. O transporte, tem. Como, por exemplo, igual a minha esposa tá falando, tem local que o ônibus não vai até o ponto final. Então, eu preciso de ônibus, como todo mundo. Quer aumentar? Aumente. Mas que melhoria, dá melhoria de transporte. Colocar mais transporte, pô. Colocar mais transporte, colocar mais ônibus nos horários. Como, por exemplo, lá na minha região, lá, onde tem um ônibus que vai. Aí, quando chega no domingo, o ônibus só vai até 8,40 e para e só volta a trabalhar 11,10. Então, quer dizer, esse período de 8,40 até 11,10, você vai andar a pé? É triste, né? É triste. Tem que aumentar, mas eu concordo. Aumente pra 2,86 ou 2,75, mas que dê melhoria também na qualidade do transporte. Eu acho que não deve aumentar, acho que deve continuar como está. Porque mesmo com a chegada de novos ônibus, nos horários de pico, é muito cheio. A viagem continua desconfortável, entendeu? E tem ônibus que faz quadra. Por exemplo, na minha quadra, lá em Itacoaralta, é de meia e meia hora. A gente perde muito tempo esperando, entendeu? Então, se tiver mais ônibus novos, aí o aumento da prefeitura ainda é um pouco justo, entendeu? Isso que eu acho. O que você quer do poder público? Eu quero mais transporte coletivo, mais ônibus nas linhas, entendeu? Que aí facilita mais a nossa viagem, a gente chega mais rápido ao trabalho. Não, não acho justo. Acho que deveria continuar esse mesmo valor, né? Porque, assim, não melhora a falta de ônibus ainda, né? Tinha que ter mais coletivo, né? Para poder melhorar o transporte, né? Então, acho que tinha que continuar, então, pelo menos melhorar, né? Tem que continuar o R$ 2,50. R$ 2,50? Isso. Bom não está não, mas menos mantendo. Com certeza. Você concorda com o preço da passagem? De forma nenhuma. E qual o preço justo? R$ 2,50, R$ 2,65 o máximo. R$ 2,60. Não, não concordo. Qual o preço justo que você acha? Eu deveria manter, por enquanto, o valor que está no momento. R$ 2,50. Pronto. Não concordo. Até porque nós tivemos aquela greve, né? Ano passado. Alguns estados diminuíram o preço da passagem e o nosso manteve. E ele prometeu que não ia ter aumento. Exatamente. Compraram esses ônibus novos, mas só que não atende toda a população. O ônibus mesmo que vai para a minha casa, ele anda em estrada de terra e vive empoeirado. Você nem senta, porque vai sujar a sua roupa. Não é o ar-condicionado? Não. Não. Manteve R$ 2,50. Aqui, está a capital meio... O que você quer do poder público? É que ele faz um exame de consciência, né? Para e pensa. Eu acho assim, está muito caro isso. Eu acho. Compete que outras capitais que são maiores, o preço ainda é menor, né? Palmas, particularmente, ainda é uma capital nova e o tamanho ainda não é compatível com as outras. E o preço é exorbitante, né? Não, não fico satisfeito. Porque eles aumentaram, colocaram o ônibus no ar-condicionado, porém a gente continua andando em pé. O ônibus, você chega, o motorista te deixa no ponto, ele passa, ele não respeita a gente, não espera a gente descer quando está com criança. Então, assim, tem que melhorar, não é só a qualidade, colocar ônibus com ar-condicionado, não. Tem que melhorar o serviço para o cidadão que paga essa passagem. Entendeu? O que vocês querem do poder público? A gente quer responsabilidade. Só isso. Com responsabilidade a gente consegue tudo. Olha, tá aí, né? Esse espaço aqui foi reservado para o secretário aí, Cristian Zini, que era aí da mobilidade humana, para falar para a população, para falar para esse povo que participa aí do nosso programa, sobre a questão do aumento ou não. Eu vi que a prefeitura não precisa nem fazer pesquisa mais, né? A pesquisa já está pronta aí, ó. É só pegar aqui, a gente grava em DVD, vamos entregar para eles lá. Acerta aqui, ninguém editou nada. Só cortar, mas fala, do jeito que o povo falou. Tem gente a favor, tem gente que quer pagar um preço justo, mas desde que o serviço seja compatível. Tem gente que não quer pagar, não quer aumento de jeito nenhum. Então, eu vou ser sincero com você, vou ser sincero, vou usar aqui da minha percepção, do meu feeling, como diz alguns. Eu acho que como o prefeito Carlos Amasta foi eleito para poder, por uma camada social, que a eleição do Amasta começou da periferia para dentro. Foi diferente. Ele não era, apesar de ele ser um empresário, ter dinheiro, ter grana, ele não foi, a periferia, o entorno da cidade não excluiu o Amasta. E isso é interessante. Pelo contrário, quem ficou de Maurici na história foi o outro candidato, que tinha uma candidatura que foi esvaziando igual um balão. Como o Amasta foi eleito por essa galera, por esse povão, eu acredito que ele tenha esse compromisso social e só o prefeito pode aumentar, não é a Câmara dos Vereadores, é só o prefeito pode aumentar ou manter esse preço. Eu acredito que ele não vai mexer no preço. Eu acredito que ele não mexe no preço da passagem de transporte coletivo. Ele vai arrumar mecanismos aí para poder manter esse preço de R$ 2,50. São, né, conhecendo o Amasta pelo pouco que eu conheço e pelo fato dele ter sido eleito pelo povão, a galera mesmo, tá certo?